Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série na qual eu abordo a cada um dos capítulos dessa obra aqui, O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que os assista, porque, no mínimo, esse capítulo de hoje vai ficar muito mais claro para quando eu for falar, né? As coisas vão ficar muito mais colocadas no seu devido lugar, digamos assim. E, além disso, não deixem de conferir a descrição do vídeo, porque tem o link não só para esse livro, mas como para todos da série dos Prolegômenos ali na Livraria do Contra os Acadêmicos, e quase sempre tem promoção lá, então não deixe de dar uma olhada, porque pode ser que esteja, e aí você já pega. E, bom, dando continuidade, como eu havia dito nessa série, o capítulo que eu vou falar hoje é o individualismo levado ao extremo, que é o capítulo 8. E, bom, como toda desgraça vista no livro até agora, e isso não é novidade alguma, esse problema também, obviamente, vai ser derivado do niilismo, já que é o cerne fundamental do livro, né? Mostrar como o niilismo vai gerando esses diversos tipos de problemas. E uma das consequências principais do niilismo que vão levar a esse problema é justamente a redução do homem a apenas uma dimensão, né? Você pega todo o homem e reduz ele. E isso se dá, obviamente, porque cancelado toda a perspectiva transcendental metafísica, resta apenas a dimensão física, e aí o homem passa, deixa, como ele mesmo diz, deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser mero meio de algum processo político, econômico ou algo do tipo. E aí esse homem que resta é apenas aquele e a perspectiva das ciências modernas, então um homem reduzido, atomizado, que nem o Reale coloca aqui. Só que aí ele vai colocar uma coisa muito interessante também, porque ele vai dizer que isso aí é uma consequência direta da morte de Deus do Nietzsche, a qual foi discutida no prefácio do prólogo. Porque com a morte de Deus, não é que se deu a emancipação do homem, né? Acabou-se os valores superiores, agora o homem ele se sobrepõe, né? Ele vira o próprio Deus e etc. Óbvio que não. O que acontece é justamente o contrário. O homem cai no absurdo, na loucura, e o Reale até fala, né? Que a própria vida do Nietzsche mostra isso, né? Mas bom, tudo isso que eu disse até agora já foi visto em outros capítulos. O que verdadeiramente diferencia esse? Qual é essa expressão do niilismo que o Reale está tentando passar, que se chama individualismo? Bom, basicamente, perdendo-se a noção do transcendental e tudo o que acarreta com isso, vai resultar, isso resulta em homens e mulheres que vivem apenas para satisfazer os seus desejos. A maneira propagandística que você pode ver hoje, que são pessoas ambiciosas que sacrificam, como o Reale diz aqui, toda uma plenitude, uma plenitude própria de vida, baseada em valores e etc, para seguir uma carreira, fazem tudo a... tendo em vista os próprios interesses. E essas pessoas ainda são passadas nessas propagandas como motivo de orgulho, de força, vigor, sabe? Pessoas que venceram na vida e etc. Quando, na verdade, é triste de ver o que acontece, porque, como mesmo o Reale diz aqui, perdido o vigor na velhice... perdido esse vigor, essa força na velhice, ou ocorre algo e a pessoa perde todo o dinheiro e etc, aí ela percebe o mundo à sua volta, percebe a ilusão em que ela se encontrava e ela se sente estranhada do mundo. E aí, pode ser que seja tarde demais, porque, como ele mesmo diz, e eu estou citando bem as palavras dele quase o tempo inteiro, é que essas pessoas, elas podem não... elas vão se ver num mundo em que a oportunidade para uma plenitude de vida já passou, e elas não têm mais essa opção. E, obviamente, que isso se dá por causa dessa redução do homem à dimensão física. É o mundo como meio para satisfazer os seus próprios desejos, seus próprios anseios. E isso leva, obviamente, a um individualismo, um egoísmo absurdo, no qual perde-se, como mesmo o Reale diz, a noção de um amor de doação. Porque se as pessoas param de ser fins e elas passam a ser meios para você, você não tem mais essa noção do amor de doação para elas, que é o amor mais sutil, mais sublime, digamos assim. E, obviamente, que isso acarreta em algo que é muito triste, que é a solidão. Porque você se vê num mundo em que não tem ninguém para compartilhar com você das coisas, mas simplesmente você utilizando todo o resto do mundo, né? O mundo como objeto para si mesmo. E, bom, qual que é o remédio para esse problema todo? Como de costume, o Reale vai buscar a resposta em Platão. E ele vai buscar a resposta mais especificamente no Banquete, segundo aquele mito no qual os homens, no princípio, eles eram completos e autônomos, eles eram íntegros. E... só que, orgulhosos de sua própria força, eles tentaram escalar os céus. E Zeus, para defender o Olimpo, resolveu então que iria dividir os homens no meio, em duas metades. E, por causa disso, os homens, cada metade passou a viver buscando incessantemente a outra, como maneira de se tornar completo de novo. Esse que é o sentido do Eros, como eu até tinha dito no vídeo passado. Só que, mesmo tendo um sentido de amor apaixonado claro aí, o Reale diz que não se reduz a isso apenas, mas também se aplica ao amor filia, ao amor de amizade. E, segundo ele, não há também uma simples união, uma busca de unidade unindo-se duas metades, como se fosse simplesmente a união de duas partes, mas sim unindo-se a ver uma busca pelo próprio bem. Ou seja, olha só que interessante isso que já tinha em Platão, né? Tanto no amor apaixonado, quanto no amor filia de amizade, a união não se dá simplesmente pela junção dos dois, como precisa ver quase como se fosse uma cola. E essa cola reside justamente nessa busca contínua dos dois pelo bem. E é óbvio que isso, essa percepção, essa noção de que há uma outra metade no mundo, de que há pessoas que podem fazer essa busca pelo bem com você, já destrói completamente essa noção egoísta e individualista que a gente tem hoje que o Reale apresentou como problema aqui. Então, simplesmente retornar essa noção já seria o bastante, né? Só que não apenas isso, há de se fundamentar também outros pontos que são importantes que se perderam, que se não forem tomados em consideração, obviamente que vai acarretar no mesmo problema de novo. E é por isso que o Reale vai passar a discutir aqui, depois no resto do capítulo, acerca da alma. E é da noção da alma para Sócrates, Platão, Aristóteles e entre outros. E isso com o intuito de recuperar essa dimensão que foi perdida na modernidade, né? Então, por exemplo, ele mostra como que para Sócrates, como em Sócrates a concepção de alma aparecia como sede de inteligência, de conhecimento, de valores morais e da própria consciência. E como que a própria alma coincidia com a personalidade humana. Então você já percebe o valor que há presente aí, né? E aí ele diz que ainda em Platão isso ganhou um novo aspecto, porque agora havia uma perspectiva, havia uma concepção ontológica, porque a alma aparecia como realidade afim ao inteligível, nas palavras dele. Ou seja, como ela possuía uma conexão com o ser inteligível, com o mundo das ideias, o mundo das formas. E aí nesse caminho o Reale vai mostrar algo muito interessante, que é como que o Platão prova a imortalidade da alma. Então ele vai mostrar como, por exemplo, em várias argumentações, só que existe um núcleo que, segundo ele, reside no seguinte. A concepção de que apenas um semelhante pode conhecer o seu semelhante, e se, portanto, a nossa alma conhece verdades imutáveis e eternas, ela não pertence ao mundo mutável e corruptível. Então é mais ou menos essa a prova que Platão dá de que nossa alma é, na verdade, mortal. E é muito interessante, porque realmente, recuperando-se essa dimensão, tudo passa a ter um valor próprio de novo, né? Perde-se essas noções modernas de muito fechadas em si mesmo, egoístas, individualistas e etc, porque todas elas se baseiam fundamentalmente nisso, de que o mundo não passa de uma dimensão física. E de que não há nada além disso, de que não há nada a ser buscado de verdadeiro valor que possa transcender esse mundo, né? Então, e é óbvio que, neste mundo reduzido, a coisa que passa a ter mais valor é simples prazer, é simples busca desmedida por prazer, né? E bom, aí ele vai finalizar o capítulo de maneira interessantíssima, porque após abordar todas as concepções em Platão e Sócrates, como eu disse aqui, e mesmo em Aristóteles e Homero, o qual esse último vai dedicar uma boa parte do capítulo pra discutir a noção de alma e corpo, eu só escolhi não trazer aqui pro vídeo, porque senão a exposição ia ficar demasiadamente longa, e não é o objetivo do vídeo substituir a leitura do livro, mas simplesmente abordar alguns argumentos aqui e tentar torná-los mais claros, né? Mas seguinte, aqui no final ele vai abordar uma concepção do Protágoras, que pra quem não sabe, é aquele famoso sofista da Grécia Antiga, que ficou famoso justamente por cunhar aquela frase, né? O homem é a medida de todas as coisas, que segundo o Reale, é a própria magna carta do relativismo ocidental, porque tanto eticamente quanto epistemologicamente, ela cancela a noção de um critério universal e objetivo, né? Porque coloca o homem como centro e medida de todas as coisas. E aí eu vou ler o que ele fala aqui no final do capítulo, porque é simplesmente sensacional, pra finalizar, né? Ele diz o seguinte, Em uma passagem das leis de Platão, Eis uma passagem das leis de Platão que inverte o princípio do homem-mesura de Protágoras, que é esse homem medida de todas as coisas. E aí a citação de Platão E aí depois segue o próprio Reale, né? Os gregos seguiram pra Platão. Os homens de hoje, ao contrário, preferem seguir Protágoras, tomando o lugar de Deus como medida de todas as coisas. E qual pode ser o resultado dessa substituição? Aquele que indiquei no início do capítulo. O homem tenta dar a si mesmo aqueles atributos que antes conferia a Deus. Mas a morte de Deus de que fala Nietzsche, comporta a eliminação daqueles atributos. E, consequentemente, justamente por ter matado Deus, o homem mata também a si mesmo. Para renascer, só poderá adotar o lema de Platão. Para nós, Deus é a suprema medida de todas as realidades. Muito mais do que o homem. Sensacional, né? Esse final, ele vale o capítulo inteiro. É fenomenal o que o Reale fez aqui. Sem dúvida um dos capítulos mais interessantes do livro. Mas, bom, é isso. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. E eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!